Música Alô vocês, essas imagens da TV Real Cultural com o repórter Oreliano Mostrando pra vocês aqui o Ceará Pior, né? É o Ali, Ceará, essa região aqui das extremas aqui do norte e nordeste do Brasil Essa região maravilhosa da Serra Estão chegando aí o pessoal aqui de Nebina Park Hotel Em primeira mão, recebendo Bem-vindo vocês aí, rapaz Tá vendo aí, chegando mais Acabou de sair aqui realmente Ante o ciclismo e o raliz, né? Da mesma rota que estão fazendo aqui Do mesmo roteiro que estão fazendo, né? Essas regiões aqui que estão chegando e saindo do Piauí Agora estão vindo em direção ao Bajara Aqui eles vão se hospedar Vão passar a noite com a gente aí, como foi o ano passado É, roteiro aí de dois mil, três mil Quatro mil quilômetros, né? E eu estou se hospedando aqui Eu vou dar uma palavrinha com o pessoal da mercânica aqui Que esse é o Rally Ceará, né? É o ônibus de apoio Que são os mercânicos que estão aqui Vou conversar com ele, passar pra vocês aí Em primeira mão Repórter Oreliano Conversando com os irmãos aqui do Rally Ceará Ceará Pió, não? É, Ceará Pió Boa tarde, meu amigo Como vai? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Mais uma vez vocês com a gente É um prazer recebê-los Muito obrigado Gostaria de saber como é que você se chama, irmão? Sérgio Sérgio Sérgio, mais uma vez vocês aqui com a gente Deu Bajara, graças a Deus Obrigado Porque Deus está nos permitindo, né? Meu amigo Vocês estão vindo de onde agora? Qual foi o despegue de vocês? De? De Joca, Ceará De Joca, Ceará E qual o roteiro de vocês esse ano? O roteiro esse ano Nós saímos de Cumbuco Vamos para o de Joca De Joca nós vamos para Pedro Corrêa De Pedro Corrêa, Barredinha Isso aí são quantos quilômetros, mais ou menos? Rapaz, eu acredito De competição vai dar aí uns... Acho que dá uns mil quilômetros de competição Uns mil quilômetros de competição, né? Mas a gente, como a gente é apoio Que dá apoio mecânico A gente volta mais um pouquinho Que é por fora Então a gente vai mandar uns dois mil quilômetros Qual é a equipe de vocês? Aqui é a... Cearense de Rally Cearense de Rally Obrigado, meu irmão Que Deus abençoe Bom trabalho Que vocês tenham Um trabalho maravilhoso Façam esse Rally Esse... Tudo bem? E essa competição Esse passeio Mostrando para vocês A chegada dessa rapaziada aí Cerveja Cultural Com o repórter do Elenio Primeira mão Com o Dably da Parcantel Uba Jara Ceará Mostrando para vocês A chegada desse roteiro Que estão fazendo Dentro da... Da Serra de Vivapapa Uba Jara Ceará Tá mostrando para vocês aí Primeira mão Mais um evento E mais um Rally Até aí rapaziada chegando É uma loucura Conversar aqui com Com alguém aqui Dos pilotos também Tudo bom? Tudo bem, meu amigo? Só o ouro Só o ouro Tá tudo bem? Tô cansado, não? Um pouco, né? Isso aí Mas aí Rapidinho isso eu faço Para vocês Para vocês é esporte, né? Porque ali é esporte Ali é cultura Ali é qualidade de vida Na verdade É sim Você se chama? Rubens Rubens Valeu Rubens Abraço Que desfrutem também da hospedagem Vocês vão trabalhar muito ainda Trabalhar em saúde, ok? Amém Um abraço Abraço Aqui para vocês acompanhando Aqui em primeira mão Essas imagens O pessoal estacionando aqui Os seus carros Boa tarde Boa tarde, meu irmão Tudo bem? Boa tarde Estão vindo de onde vocês agora, meu irmão? Só o roteiro de vocês Agora nós estamos vindo de Jericoacuara Jericoacuara Isso Como você chama, meu irmão? Eu chamo Sávio Um abraço para vocês Sávio, obrigado mais uma vez Aqui na Debrinda Percantel Um prazer ter recebido vocês Essas imagens simples Mas com muito carinho Com muita qualidade De verão cultural, viu? Obrigado Na hora Seu nome mesmo, meu irmão? Deus Ivan Deus Ivan Obrigado por vocês Essas imagens é simples Mas com muito carinho, viu? Esporte Lazer É o rali É cultura E um abraço Está aí com vocês Conversando com nossas irmãs Daí piloto Seguimos com as imagens Mostrando como a gente vir As caminhonetes aqui Saindo E agradecendo para vocês Mais uma vez Mais uma vez Mostrando a chegada dos Dos pilotos Está aí chegando todo mundo Serapio Ali Do Ceará Está aí para esses patrocinadores Realmente não estou fazendo publicidade Mas estou mostrando para vocês Que o Ceará é cultura O Ceará É qualidade de vida O Bajar é cultura O Nebrinda Parque está recebendo Mais uma equipe de qualidade De braços abertos Seguimos com as imagens Aqui também temos as mortas Também Mostrando para vocês Em primeira mão E mostrar para vocês As caminhonetes Está aí Está aí a rapaziada Chegando Essa do Rally Chegando O Ceará O Ceará O Ceará O Ceará O Ceará O Ceará Aqui mais uma vez O Nebrinda Parque Hotel O Repórtero O Eleano Em primeira mão Seguindo com vocês Tiveram antes O ciclismo Também O Rally Que está fazendo Essas regiões Fazendo esse roteiro E agora Essa equipe Espetacular Que está chegando Vou ver se consigo Seguindo com as imagens Esperando mais um Mas o pessoal Da equipe Que está chegando aí Mas os Os motoqueiros Carros Em si Ok Seguimos com as imagens Não se esqueça Rally Ceará É cultura É qualidade É saúde É lazer Dizer para vocês Que estou aqui A Porto Aureliano Em primeira mão Exatamente O Nebrinda Parque Hotel Fazendo essa cobertura Está chegando Mais um carro Mais um carro Do Rally Chegando com vocês Eles passam noite Conosco Hoje aqui Estou chegando agora Vamos tomar banho Descansar um pouco Comer e jantar Em seguida E em seguida É o café da manhã Que são as quatro Da manhã Que estamos Preparamos Para que possa Sair Daqui do Nebrinda Parque Hotel Ao 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 último roteiro A última rota Que eles vão fazer Daqui a pouco Eu vou conversar Com um deles Um dos pilotos E para que eles nos contem Como foi Porto de início Com um dos mercânicos Que está aí Conversamos com a gente Logo nisso Que eles chegaram Para saber Concreto O roteiro completo Deles Ok Um abraço Para vocês Está chegando Mais um carro Que vem atrás Seu caminhão De apoio Mercânico Que está entrando Por aqui Né O piloto Dessa caminhonete Que está na frente Aí Dessa Raya Lux É do Rio Grande do Sul Ele esteve aqui No ano passado Eu me lembro Nós tivemos Fazendo a cobertura Também do Raleigh Seguimos Mais um Está aí Mais um chegando Com mais um carro De apoio Grupo do nosso lar Um abraço A família Tudo bem? Cansado Estou vendo Um abração Muito chão É isso? Agora descansar Com tranquilidade Viu? Que tenha boa hospedagem Raleigh a cultura Raleigh a qualidade Raleigh a saúde Né? Um abraço Está aí mostrando Para vocês Em primeira mão Vocês estão vindo De onde Meu irmão? Agora? Agora De joca Vamos agora Isso Ok meu amigo Está aí acompanhando Com vocês Nosso irmãozinho Vai dando ré Ok Seguimos com as imagens Cobertura total Do repórter Aureliano TV Ferrar cultural Com a primeira mão Diretamente do Leblina Parque Hotel Onde aqui todos os anos Tem esse encontro Né? Um abraço Seguiu com os aí mais Ganhou Ganhou o hotel Ganhou o hotel Ganhou o hotel Está aí a rapaziada Acabou de chegar Outro carro Não? Parabéns Tudo bem Obrigado Outro piloto Que acabou de chegar Meu irmãozinho Obrigado Está tudo bem? Tudo bem Antes você foi o campeão Não é verdade? Como está falando Que Deus abençoe Terminando com essas imagens Com vocês aqui Um abraço Agora descansar Que Deus abençoe a todos Um abraço família Um abraço Agora só descansar Vou dar oportunidade Você trabalha até o final Não é isso? Tem a noite de trabalhando Não vou só descansar agora Descansa Depois Jantar Jantar Comer uma comida boa Do hotel Maravilhosa Viu? A cervejinha gelada Teremos tudo de bom Piscina É isso aí Que Deus abençoe Como você chama o seu? Leno Márcio Coelho Cláudio Ceará Teresina Piauí Boa terra Que Deus abençoe vocês Deus abençoe aquela terra maravilhosa Boa terra Tem um amigo que vive aí Viu? Terminamos com essas imagens Um abraço para vocês Aí Terminamos Vou terminar essas imagens Com vocês Com o Rali Ceará Aqui o pessoal Chegaram no Leblina Parque Hotel Aqui realmente Vão descansar Vão jantar Né Aí Tá um mercânico já E o piloto já Dando uma arrumada Nos carros Né Isso é uma das partes Né O pessoal do Rali Já estão sentados Estão conversando Aqui as máquinas As máquinas Espetacular Isso é Estão mostrando Para vocês Em primeira mão Que nenhum outro canal Normalmente Tem mostrado Para vocês Viu? De perto Repórtero Leleano Em primeira mão Diretamente a Serra de Biapá Bobajara Ceará Leblina Parque Hotel Oferecendo para vocês Aquele Rali melhor Recebendo os Ralis Recebendo Recebendo tudo o que é De melhor Na sua hospedagem Palestras E aí Estão Mexendo Arrumando Os Seus Suas joias Suas preciosidades E a família Saúde Que Deus abençoe vocês Vocês saíram de onde Meu patrão Saímos de Fortaleza Fortaleza Qual é o roteiro final De vocês Vamos chegar em Barreirinhas No Maranhão Barreirinhas Boa terra Também Amanhã vamos para Luiz Correia Luiz Correia A metade A outra metade Dá falta né Faz muito tempo Como se chama senhor Rodrigo Cabadeiro aqui Diabo Rodrigo Seguindo com as imagens Sobre o Rali Rali será né Mostrando para vocês As máquinas que estão chegando aí As rapaziadas Que estão vindo Né As equipes estão chegando aqui O carro das meninas Acabei de conversar com elas um pouco Está voltando já né A praça do Castelo E aí rapaziada do Cali Chegando aí Para aquela hospedagem Estou hospedado A portada da gruta Na frente né E temos aqui Na Neblina Park Hotel Que nós temos realmente A maioria de todos Os hospedados Do grupo Os que se hospedaram aqui Né Esse acontecimento Todo ano Vou terminar essas imagens Com vocês Com o Rali Ceará Né Aqui o pessoal Chegaram no Neblina Park Hotel Está aqui realmente Eles vão descansar Vamos jantar Né Aí Estão mercânicos já Os pilotos já Dando uma arrumada Nos carros Né Aí chegou uma das partes Né O pessoal do Rali Já estão sentados Estão conversando Está aqui as máquinas As máquinas Espetacular Isso é Estou mostrando Para vocês Em primeira mão Que nenhum outro canal Normalmente Tem mostrado Para vocês De perto Repórtero Leleano Em primeira mão Diretamente A Serra de Biapá Bobajara Ceará Neblina Park Hotel Oferecendo para vocês Aquilo Rali melhor Recebendo os Ralis Recebendo Recebendo tudo o que é De melhor Na sua hospedagem Palestras E aí estão Mexendo Arrumando Os Seus As suas joias Suas preciosidades E aí E aí Família Saúde Que Deus abençoe vocês Vocês saíram de onde Meu patrão Saímos de Fortaleza Fortaleza Qual é o roteiro final De vocês Nós vamos chegar em Barreirinhas No Maranhão Barreirinhas Boa terra Também Amanhã vamos para Luiz Correia Luiz Correia A metade A outra metade Dá falta Como se chama Senhor Rodrigo Cavadeiro aqui Diário Rodrigo